Ontem no nosso programa, a Maria falou sobre o aluguel solidário, que estava com três meses atrasado. Então, pedi para a nossa produção averiguar e fazer um levantamento, saber como é que está aí essa situação. Então, portanto, vamos saber a resposta aqui, então, portanto, aqui do aluguel solidário, né? Em resposta à participação da ouvinte Maria, que reclamou ontem aí do atraso de três meses do aluguel solidário, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas Sem Caspi informa em nota que a folha de pagamento dos benefícios sociais socioassistenciais do programa Cidade Solidária e do auxílio financeiro referentes ao mês de setembro de 2024 já foi encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças, a Senf, que precisa liberar a cota orçamentária. No entanto, não houve a liberação da cota, o que impactou no repasse dos benefícios. A Sem Caspi tem cumprido seu papel na gestão de implementação das políticas assistenciais na ressalta, né, que existem fluxo administradores para a conclusão dos repasses financeiros, que são de competência da Sem Fas. Bom, diante disso, a situação atual impacta diretamente à população que depende desses recursos. Estamos em busca de solicitações com diálogos para garantir a continuidade dos benefícios e permanecemos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Ou seja, a Sem Caspi está dizendo, ó, nós mandamos a conta para a Prefeitura. É lá que libera o dinheiro e a Prefeitura até o momento não liberou e realmente esse aluguel solidário está atrasado e estamos no aguardo. É a resposta da Sem Caspi, pelo menos nos respondeu e falou a realidade. Tem gente ao telefone, alô, você do telefone caiu a ligação, pode ligar novamente, 2106-9927.